Espero que gostem. Ah, eu chamei a polícia. Estão no buraco. Cadê o Dana? Tim, cadê o Dana? Ah, meu Deus. Então, onde vai o trabalho? Buraco. Meu Deus, confunda isso! Aquela era minha caneca favorita. Agora está no buraco. Tim, você sequer sabe o que é isso. Tipo, pode ser um portal interdimensional ou um portal do inferno. Tim? Tim? Tim! Ei, voltei. Vou pegar um lanche. Não dá pra você, mas não por você. O que é aquilo? Ovo do buraco. O que é? Do buraco? É. Eu quero. Por que você está tão calmo sobre isso? Eu estou mais preocupado com o povo espacial. Que povo espacial? É isso aí. Ele morreu. É só isso mesmo, hein? Ele morreu. É assim, ele morreu.